Jornal da Cidade. Oferecimento Unilavras. Ensino que transforma vidas. Oi, esse é o Jornal da Cidade, que começa agora e traz os seguintes destaques nesta edição. Receita Federal envia cartas para contribuintes do Sul de Minas regularizarem construções. A PAE realiza Outlet Beneficente aqui em Lavras. Tem ainda o Giro do Esporte com Rafael Mendonça e a previsão do tempo de amanhã. Terça-feira, 16 de julho, o Jornal da Cidade está no ar num oferecimento do Unilavras. A Receita Federal emitiu 11.688 cartas de aviso aos contribuintes que possuem obras ainda não regularizadas para que realizem a autorregularização. Em Minas Gerais, foram emitidas 1.963 cartas para contribuintes, dentre as quais 329 cartas aqui para o Sul de Minas. Na região, 59 cartas são para empresas e outras 270 para pessoas físicas. A correspondência é enviada ao endereço do responsável pela obra cadastrado na Receita Federal. O prazo para regularização das obras é dia 15 de agosto de 2024. Bom, as obras de construção civil passam por alguns procedimentos para que possam ser registradas em cartório. É necessário cadastrar a obra na Receita Federal, pagar as contribuições sociais relativas aos trabalhadores que executaram a obra e, ao final, regularizar e emitir certidão negativa de débitos. Se o responsável pela obra não regularizar a construção no prazo do aviso, ela poderá ser fiscalizada. A fiscalização pode acarretar multas sobre o valor das contribuições previdenciárias devidas. Para regularizar, não é necessário comparecer à Receita Federal. Todo o processo de regularização é realizado online através do site www.gov.br. A APAI, nos dias 23 e 24 deste mês, promove um outlet de jeans beneficente. Serão cerca de 1.500 peças de marcas famosas com até 70% de desconto. Modelos femininos e masculinos até o número 56. Os preços variam de R$ 69 a R$ 229, parcelados em até três vezes no cartão de crédito. O evento será das nove da manhã às sete da noite, na sede da APAI de Lavras, que fica na rua Horácio de Carvalho, número 236, no centro da cidade. E está na hora do nosso Giro do Esporte de hoje com Rafael Mendonça. Fala Júnior, abraço para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Cidade, chegando com as informações do esporte nesta terça-feira, destacando o Campeonato Brasileiro, porque teremos a sequência da 17ª rodada no dia de hoje. Lembrando que ela foi aberta lá no sábado, com a vitória do Cruzeiro para cima do Bragantino por 2x1, e o Bahia perdeu em casa para o Cuiabá, também por 2x1. Hoje serão dois jogos, Juventude e Internacional, sete da noite no Mané Garrincha, e às nove horas o Corinthians encara o Criciúma. A rodada segue amanhã com o Atlético Goianiense Vasco, às sete da noite. Teremos São Paulo e Grêmio se enfrentando às oito horas no Morumbis, às nove e meia, Botafogo contra o Palmeiras, jogo que acontece no Newton Santos, lembrando que esses jogos todos amanhã. Também teremos o jogo entre Fortaleza e Vitória, partida que vai acontecer no Castelão. Além disso, alguns jogos dessa rodada foram adiados por conta dos playoffs da Copa Sul-Americana. São eles, Internacional e Flamengo, Fluminense e Atlético Paranaense. Isso porque tanto o Atlético Paranaense quanto o Internacional estão envolvidos nos playoffs, que é aquela fase que antecede as oitavas de final. Inclusive o Internacional joga hoje às nove e meia contra o Rosário Central, o Atlético Paranaense vai jogar só na quinta contra o Serro Portenho, e o outro representante brasileiro nessa fase é o Bragantino, que joga amanhã contra o Barcelona de Guayaquil. Falando rapidinho sobre o Atlético, o Galo enfrenta o Juventude às sete da noite no Mané Garrincha, e o técnico Gabriel Milito pode ter no time titular dois dos quatro reforços contratados nessa janela de julho. Estou falando do Júnior Alonso e do Bernard. O mais provável de ser titular é o Júnior Alonso, porque o Rodrigo Batalha, volante barra zagueiro titular, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e essa é a principal brecha para o Júnior Alonso ser titular. O Bernard, se jogar, vai disputar posição ali com o Eduardo Vargas. Além deles, chegaram neste meio de ano o Lianco, que não viajou para o jogo, ainda se condiciona fisicamente, e o Fausto Vera, que hoje foi anunciado oficialmente pelo Atlético. Já o Cruzeiro jogou no final de semana, volta a campo só no sábado pela 18ª rodada contra o Palmeiras, jogo que acontece no Allianz Parque. O técnico Fernando Seabra pode ter para esse jogo duas presenças importantes. O Alassi, que ainda está se condicionando fisicamente, foi um dos sete nomes contratados pelo Cruzeiro, e o Dineno, que se recupera de uma lesão no pubis. Essas as informações do esporte nesta terça-feira. Eu volto com você, Júnior Murad. Vamos ver como fica o tempo em Lavras amanhã? Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia, não há previsão de chuva. A quarta-feira será de sol com aumento de nuvens durante o dia. Temperatura mínima de 15 graus, com máxima chegando aos 25. Ventos a 4 km por hora e a umidade do ar na casa dos 41%. Bom, e esta edição fica por aqui. Continue acompanhando o Labras TV em nosso portal de notícias, Facebook e Instagram. Curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal no YouTube, ativando o sininho das notificações para receber nosso conteúdo diariamente. Nosso WhatsApp também está à sua disposição, 35998458318. Labras TV, o seu canal na internet. Até amanhã. Tchau.